Você sabe conduzir com segurança as infecções urinárias do pronto-socorro? Vem comigo! Plantoneiros, bem-vindos a mais um vídeo. O assunto de hoje é a infecção de urina. Antes de começar aqueles dois recados, sempre checar a rotina do seu serviço e nunca deixar de falar com o especialista se você julgar necessário. O que eu quero nessa aula? Primeiro de tudo, que você saiba reconhecer quais são os tipos de infecção. Será que toda infecção eu vou tratar, todo exame alterado eu vou tratar? Quando eu vou ter que solicitar uma ourocultura? Quando eu vou solicitar um beta-HCG? Quais são os tipos de ITU? E ITU no homem é sinônimo de quê? Como é que nós vamos tratar esses pacientes? Quais são os sinais e sintomas da cistite? Bom, eu vou primeiro classificar entre uma infecção de urina alta ou baixa. Na alta eu estou pensando na pielonefrite e na baixa eu estou pensando na cistite. É obrigatório eu solicitar um exame de urina no PS para todo mundo? Não, galera. Nem sempre você precisa do exame. Se a paciente te disse, por exemplo, que tem disúria, polaciúria, não tem febre nem sinais de alarme e não tem atraso menstrual, não tem a possibilidade de gestação, você não é obrigado a solicitar o exame de urina. Compartilha isso com a sua paciente e fala, você deseja o exame de urina ou posso já tratar a senhora? A senhora topa? Beleza. Eu posso fazer isso, optar por essa conduta. Todo exame de urina alterado eu vou tratar? Não. Lembra das bacteriúrias assintomáticas. E o que é bacteriúria assintomática? Bom, são as quatro indicações. Quais são as quatro indicações clássicas de tratamento, melhor dizendo, na bacteriúria assintomática? Gestantes, transplantados, neutropênicos ou pré-operatórios urológicos. A ITU no homem é sinônimo de quê? Sinônimo de ITU complicada. E qual o exame de imagem? Para quem eu vou pedir exame de imagem? Se o paciente te disse que tem febre ou rim único, você é obrigado a solicitar exame de imagem. Ou se você tiver suspeita de complicações, como por exemplo, no abscesso renal. Quais são os sinais e sintomas típicos e clássicos da cistite? Disúria, polaciúria, dor em baixo ventre e hipogástrio ou hematúria. Muitas vezes a paciente está assustada, dizendo, nossa doutor, está ardendo para fazer xixi e de ontem para hoje começou a sangrar. Esse é um sinal clássico de cistite. Como nós vamos tratar? Bom, a opção mais clássica, a melhor opção, desde que não haja alergia ou contraindicações, é o uso do monoril dose única. Ele é bastante confortável para paciente. Outras opções, Bactrin 800 por 160 de 3 a 5 dias, ou a cefalexina de 250 de 6 em 6 horas. Uma opção muito utilizada para gestantes. Quais são os sinais e sintomas da pielonefrite? Aí a gente já mudou. Lembra, tem tríade, eu adoro as tríades, febre, calafrio e dor lombar. O paciente também pode apresentar náuseas e vômitos ou sintomas urinários. Aqui eu estou pensando em uma infecção do tipo alta. Como é que eu vou tratar? De forma ambulatorial, ciprofloxacino de 12 em 12 horas, perdão, ou amoxilina com clavulanato de 12 em 12 horas também, por 10 a 14 dias. Tanto o cipro quanto o clavulin, o Novamox, que é amoxilina com clavulanato, de 12 em 12 por 10 a 14 dias. Quando eu devo internar o paciente da pielonefrite? Se eu estou pensando em pielo obstrutiva ou complicada, ou ainda se o paciente apresenta intolerância às medicações via oral. Não consegue fazer uso da medicação via oral, você vai ter que internar essa paciente. Bom, muito bem. Agora nós vamos para esmiuçar um pouquinho da teoria. A prática foi, se você chegou até o pronto-socorro sabendo o que eu falei até agora, beleza, você já sabe conduzir tanto as cistites quanto as pielonefrites, as infecções altas. Vamos esmiuçar um pouquinho melhor o assunto. Como eu classifico as infecções de urina? Em baixas, no caso da cistites, ou altas, no caso da pielonefrite. Lembrar que eu posso ter a bacteriúria assintomática, nós já vamos ver a definição do que é isso, e diferenciar a ITU complicada da ITU não complicada. Falando de epidemiologia, ela é mais comum, a infecção é mais comum em mulheres, 30 para 1 em jovens, então 30 vezes mais nas mulheres jovens do que nos homens, e 2 para 1 no caso de idosos. A principal, bactérias grãs negativas da flora intestinal, é coli disparado a mais comum, beleza? Quais são os grupos de risco para desenvolvimento de infecção de urina? Crianças menores de 5 anos, imunodeprimidos, gestantes, usuários de sonda de demora, sonda vesical de demora, ou instrumentação do trato geniturinário, maiores de 60 anos de idade, lesões medulares ou bexigas neurogênicas, e diabéticos, sempre, né? Quais são os critérios de uma ITU complicada? Aí galera, eu quero que você, não precisa decorar essa lista, isso automaticamente vai ficando na sua cabeça, né? Conforme você vai tirando história, conforme você vai atendendo, você vai se acostumando. Então, critérios de uma ITU complicada. Bom, idosos, sexo masculino, lembra que eu falei que ITU no sexo masculino é sinônimo de ITU complicada, manipulação recente do trato geniturinário, gestantes, internação hospitalar recente, uso recente de antibióticos, paciente que está vomitando, não consegue, tem intolerância à medicação via oral, um diabético descompensado, ou paciente que tem febre e rim único. Esse paciente, obrigatoriamente, se trata de uma ITU complicada, tá bom? Imunodeprimidos também você pode colocar na lista. O que é uma bacteriúria assintomática? Coisa de cursinho, né? Quando eu devo tratar? Bom, bacteriúria assintomática, a definição é isolamento de bactéria na urina numa contagem significativa, maior que 10 a 5, sem repercussão local ou sistêmica. O paciente não tem sintomas. Muito comum em gestantes, né? Em idosos também. E aí, alguns casos eu vou ter que tratar. Quando eu trato a bacteriúria assintomática? Gestante, neutropênicos, pós-op de cirurgia urológica, ou transplantados, beleza? Esses são os quatro típicos e quatro clássicos que você tem que tratar, por mais que não tenha sintoma. Bom, falando da cistite, eu já disse, é uma infecção que está contida na bexiga, geralmente 24 horas após a colonização. Polaciúria, disúria, hematúria, dor em baixo ventre. Pode te referir urina de coloração ou dor alterados. Como eu vou tratar, né? O que eu vou solicitar de exames ali no pronto-socorro? Rotina de urina 1 básico, beta-HCG, se a paciente te diz que há possibilidade de gestação, se ela está na idade fértil. E aí, você pode encontrar lá no seu exame de urina, leucocitúria, hematúria e nitrito positivo, principalmente se nós estamos falando de E.coli. Tá bom? A urocultura com antibiograma, nós só vamos solicitar em casos de recorrência. E aí, lembra de checar sempre a rotina do seu serviço. A maioria dos serviços não vai autorizar a urocultura de rotina. Beleza? Em casos de reinfecção, gestação ou homem jovem, você vai utilizar a urocultura. Como nós vamos tratar, eu já disse, opção, melhor opção, monoril dose única. Posso utilizar o Bactrim, posso utilizar Norfloxacino, Ciprofloxacino, vai ao gosto do freguês. Eu deixei aqui as opções para vocês, sendo que em gestante, nós vamos utilizar a cefalexina de 6 em 6 por 7 dias. Tá bom? Outra opção para gestante é a amoxilina de 12 em 12. E aí, o que eu quero chamar a atenção, aqui sim, começa a dificultar, né? Pielonefrite aguda. Estou falando de uma infecção que é alta. Qual a definição? Infecção da pelve ou parenquima renal. Presença de sistemas locais e sistêmicos. Nem sempre é precedida de cistite. E até um terço desenvolve bacteremia. Daí, eu chamar a atenção de vocês para Pielonefrite. Quais são os sinais e sintomas clássicos? Dor lombar, febre e calafrio. O paciente pode apresentar náusea e vômitos e pode ter o sinal de jordano positivo. Isso não é regra. Pensando em Pielonefrite aguda, galera. Exames e o que eu vou pedir de exame? Hemograma, básico. Você pode ter ali uma leucostose com desvio à esquerda. O exame de urina 1 ou EAS, dependendo do local do país, pode te demonstrar piúria, bacteriúria, hematúria, cilindrúria e nitritos. E aí, nós vamos pedir função renal e solicitar a urocultura. Estou pensando em uma infecção alta que costuma ser mais grave. TC de abdômen com contraste, se possível, porque aí você vai descartar as complicações. E ultrassom, se você estiver pensando em uma ureterolitíase, você pode lançar a mão do seu ultrassom. O raio-x para a Pielonefrite, isso aqui é legal em termos de aula de curiosidade, pode demonstrar lá a Pielonefrite enfisematosa, com o ar no ureter, mas isso é muito raro de ver no pronto-socorro. Eu, particularmente, vejo muito pouco. Muito raro mesmo. É mais a título de curiosidade. O que você não pode saber na Pielonefrite aguda? Primeiro, sinais sistêmicos. Lembra, você pode ter uma Pielonefrite complicando e causando, levando a um quadro de urocepsi. Então, preciso checar sinais sistêmicos, sinais de bacteremia, sinais de sepsi e outra coisa fundamental. A recusa hídrica e alimentar, como que eu vou tratar uma paciente ou um paciente desse, via oral, em casa, se ele não tolera a medicação, se ele está vomitando? Então, tudo isso você tem que prestar muita atenção. Cheque os critérios de internação que eu falei lá. Isso vai ficar automático na sua cabeça. Eu deixei aqui a listinha de todos. Vocês vão aprendendo isso com o tempo. Náusea e vômito recorrente, diabético, gestante, homem, quadros de confusão mental, não preciso nem dizer, sinais de urocepsi, oligúria. São pacientes que estão complicados. Você vai solicitar internação nesses casos. E aí eu decidi, André, eu vou internar. É uma pielonefrite aguda complicada, tem critérios de internação. Eu vou internar. Vou ligar lá para o urologista. Calma aí. Se não é obstrutivo, a gente brinca que não é da clínica. Isso é um erro, entre aspas, uma gafe que muito plantonista que começa, comete. Liga lá para o urologista para internar uma pielonefrite aguda. Galera, se não for obstrutivo, você fez a tomografia, fez o ultrassom, não tem sinal de ser obstrutivo, aí sim você vai internar o paciente para a clínica. A pielonefrite aguda complicada obstrutiva é da uro. A pielo não obstrutiva é da clínica. Tá bom? Vamos brincar dessa forma, vocês vão gravar. Como eu vou prescrever? Dietoral, conforme a aceitação e comorbidades. Um omeprazol, protetor gástrico, né? E aí, vamos utilizar como opção, cheque sempre a rotina do seu serviço. Geralmente, se utiliza ceftraxone 2g EV uma vez ao dia. Ondancentrona, né? Vamos fazer um antiemético. Analgesia, correção de insulina de hiper e de hipoglicemia, conforme os protocolos do serviço. Cuidados e controles gerais, solicitando a urocultura. Você provavelmente já solicitou o exame de imagem para decidir se esse paciente era da clínica ou da urologia, beleza? E aí, galera, chegou no plantão com esse último slide na cabeça, seus problemas foram resolvidos. Estou pensando num paciente que chegou com infecção de urina. Fiz anamnese e exame físico. Se for pertinente, solicitei o beta-HCG em caso de mulher e idade fértil com possibilidade de gestação. Sou obrigado a pedir exame para todo mundo? Não. No caso das cistites com sinais clássicos, se não é gestante, você está autorizado a tratar sem solicitar o exame de urina. Então, vamos primeiro para o mais clássico, cistite aguda, pedir lá o beta e a urina 1, se necessário, e tratei empiricamente por três dias ou utilizando o monoril dose única, que é o que eu costumo utilizar. Pensando agora no mais complicado, dor lombar, febre, calafrio, estou pensando na pielonefrite, é uma infecção alta. Vou solicitar hemograma, urina 1, função renal, PCR, se o seu serviço permitir, e urocultura. Vamos pensar no exame de imagem para descartar as complicações, se é obstrutivo ou não, afinal de contas, esse paciente é da clínica ou é da urologia. Chequei estabilidade hemodinâmica e sinais de urocepsi. Ah, André, tem sinal de urocepsi, o paciente está instável. Calma no coração, remove para a sala de emergência, move, solicita os exames, estabiliza, e já começa o seu protocolo de sepsi, conforme os critérios, a rotina do seu serviço. O paciente tem critério de internação? Não. Se não tem critério de internação, posso tratar com o ciprofluxacino, de 10 a 14 dias, ou com a amoxilina com clavulanato, também de 7 a 14 dias. O paciente tem critério de internação? Pronto, você vai seguir ali o que eu passei no último slide, com a prescrição que já está pronta aqui. Beleza? Quais são esses pacientes, geralmente, neutropênicos, gestantes, não toleram medicação via oral, diabético descompensado, esses são os clássicos que nós vamos optar pela internação. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Uma forma de resumir aqui as infecções de urina. Se você curtiu o assunto, não deixa de seguir a gente no Instagram, arroba oplantoneiro. Lá a gente consegue discutir o dia a dia do pronto-socorro. Beleza? Valeu, moçada. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.